E aí galera, eu sou o Ked Gente, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra dar um recado muito rápido Esse vídeo está incrível e eu já queria pedir o like de vocês nesse vídeo que vai me ajudar demais E se você for novo no canal, já se inscreve e ative as notificações Pra não perder as próximas aventuras que está por vir E convido você também a ser membro do canal e ganhar mimos incríveis Ok, agora fiquem com o vídeo, espero que gostem Falou e fui! Mãe, 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 onde foi vocês então? Ai meu Deus, gente como é que os pais irresponsáveis desse deixam o filho doente Aqui dentro do berço que eu tô roco, eu tô até sem voz E os meus pais me deixam, mãe! Gente do céu, olha a Ladybug e o Cat Noir não nasceram pra ser mãe, pai Porque olha o que eles estão fazendo, me deixando uma criança sozinha, doente aqui no berço Enquanto... Ai nossa, ai Kiko, você tá vendo o que eles estão fazendo comigo? Ai meu Deus, o que eu faço? Eu acho que eu vou fugir dessa casa Porque a Ladybug realmente não me ama, o meu pai também não me ama Ele só fica sabendo de querer fazer missão, de querer ficar derrotando o monarque Gente, era pra eles estarem aqui me dando amor e carinho Quer saber? Eu acho que eu vou sair desse berço Eu vou sair desse berço e criar uma revolução dentro dessa casa Espera, calma, eu não consigo sair do berço, eu sou pequeno demais Também, mas amanhã, quando eu sair desse berço Eu vou fazer uma revolução aqui dentro dessa casa Mãe, cadê você? Ai meu Deus, tá na hora de nanar Olha Kiko, tá na hora de eu tomar minha mamadeira E tá na hora também de nanar Ai meu Deus Olha, não tem como eles terem saído Porque eu tô com o Miraculous da minha mãe E tô com o Miraculous do meu pai Então provavelmente eles não foram salvar o dia Ai meu Deus Mãe, pai, cadê vocês? Ai meu Deus É o Benedito isso, ó Kiko Sinceramente Oi, o que é, Ked? Oi, Fleg Oi, Kik O que vocês estão fazendo aqui? Eu quero minha mãe Eu quero minha mãe Ah, sua mãe, ela saiu Ela saiu? Ela foi pra onde? Ah, ela foi resolver coisas de adulto E deixou a gente cuidando de você Eu tô doente Como que ela pode me deixar aqui Sendo que eu tô doente Olha, Tiki Olha, sinceramente Ai meu Deus Olha Eu vim te avisar aqui que o Akuma tá lá fora Espera Fala pra ele que eu não quero ver ele Porque eu tô doente Fala lá pra ele que eu tô doente Ai meu Deus Esse povo quer ficar vindo aqui me ver Gente do céu, olha Eu não gosto desse negócio da pessoa ficar indo visitar os outros Sem dar notícia Sem pelo menos avisar Ai, eu não gosto de receber visita Eu prefiro ficar em casa Nanando Tomando leite E assistir no Netflix No meu best Do que ficar vendo um amigo Ai meu Deus Eu não suporto esse Akuma, gente Eu acho que ele é Oi, Ked Ah, oi, Akuma Ele tava falando bem de você agorinha Oi, tudo bem? Eu tava falando bem de você agorinha, Akuma Ai, sério Eu sei que a gente é muito amigo É... Como é que você tá? Ai, eu tô mal Eu tô pra morrer já Eu acho que já tá na hora de cavar minha cova Porque eu já tô quase morrendo Eu tô doente Ai, eu peguei essa grip suína Que tá todo mundo pegando Ai, meu Deus Eu tô bem Você levanta do berço? Não, eu não consigo Eu tô... Ai, você não vai se importar se eu pegar o Kiko, né? Não, me dá o Kiko agora Me dá o Kiko Ai Quer dizer Eu achei que você tava doente Quer dizer, calma Calma Me dá o Kiko Ai, tá bem É, vamos sair pra brincar Não, Akuma Hoje eu não posso brincar de super-herói com você Eu tô doente E eu tô esperando minha mãe vir me dar de naná Porque até agora ela não veio Mas não é de super-herói É de carrinho Não, mas eu não quero Eu acho que carrinho é pra criancinha E eu não sou criancinha Eu já sou um adultinho Que um dia serei um portador do Miraculous Da Ladybug e do Cat Noir Tá vendo? Eu tô com os dois Miraculous aqui do meu pai e da minha mãe E eles confiam me dar os Miraculous dele, tá bem? Porque eu sou uma pessoa muito irresponsável Provavelmente eles deixaram E você pegou sem permissão, meu irmão Não, na verdade eu peguei ontem escondido E daí eu esqueci de falar pra eles que tá comigo Eu acho que eles estão achando que perdeu Ai, pois é Aí vamos brincar Não, Akuma Acho melhor você ir embora Vai embora Não, mas Mas os cientistas falam que Quando a pessoa tá doente Ela tem que brincar Melhor No seu mundo Se eu descer do meu berço Vai brincar É capaz de eu desmaiar e morrer Tá vendo a minha voz O jeito que eu tô Bora Você quebrou o meu berço Você quebrou o meu berço Ai, meu Deus Ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Akuma Akuma Ai, meu Deus Meu Deus do céu Ai, deixa eu te falar um negócio Meu Deus A gente tá sozinho em casa O meu pai e a minha mãe saiu E se for um ladrão Ele vai roubar a gente Sequestrar a gente E levar a gente pra trabalhar na mina de carvão Meu Deus Igual aquelas crianças Que a gente viu na reportagem Mas os Os cuamis defendem a gente Melhor Os cuamis defendem a gente Oh, meu Deus Tu não conhece a Tiki não A Tiki se eu tiver morrendo Ela fala que não pode usar o poder dela Ela vai dizer que Que é perigoso demais O plego vai dizer a mesma coisa Ai, meu Deus A minha mãe Não sei pra que Que elas deixam os cuamis Me 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 cuidando Me protegendo Se ele não me protege Pois é Mas acho que não é nada não Acho que é só entenação Ai, meu Deus Será Ai, tá aí de novo Tu ouviu o barulho Ai, agora eu ouvi Ai, meu Deus Eu acho melhor Eu acho melhor Alguém Alguém descer lá embaixo Pra ver Pra ver o que é Acho melhor você ir lá embaixo Vamos nós dois Não, vai Só você Olha, pensa bem Eu sou filho da Ladybug Do Cat Noir Se eu morrer Tem uma grande perda no mundo Entendeu O mundo depende de mim No futuro Pra ser um grande super herói Não, ninguém liga E você é um filho do Viper Eu ninguém liga pra você Você nem aparece muito na série Ai, meu Deus Parece assim Ó, vamos lá Nós dois juntos Já que você é corajoso Calma, calma, não Pera Ai, não Ai, ai, ai Não Para, vem logo Calma, eu tô com medo Com medo Eu tenho crise de pânico Eu acho melhor você ir lá sozinho Ai, abra a porta Pera, vamos fazer o seguinte Ai, meu Deus Eu tô ouvindo barulho Olha, faz o seguinte Escuta a coma Escuta Presta atenção Olha Você desce lá embaixo Tá bem Ai Se for um assassino Você grita Ai, ai Você grita duas vezes Ai, ai Se for um ladrão Daí você grita só uma vez Ai Entendeu Porque daí eu vou Eu vou ouvir Mas se não for nada Você Fica calado Entendeu Você fica calado E não fala nada Por quê Para que Para que que você tem que dar esses dois gritos Por quê Se for um assassino Você grita Ai, ai Nas duas vezes que você estiver pegando facada Ai, daí eu não desço Entendeu Porque é um assassino Mas se for um ladrão Se for um ladrão E você grita Ai Daí eu vou Entendeu Porque é só um ladrão E ele só quer roubar as coisas Daí Se não for nada Você fica calado Tá bem Tá Tá, vai lá Aqui tem os miraculos Eu te espero aqui Eu vou lá Eu gosto A coma Olha Eu gosto de obedecer a minha mãe Eu não gosto de desobedecer a minha mãe Nem o meu pai Eles falaram pra mim Não usar o miraculos Então eu não vou usar Entendeu Porque eu sou uma criança responsável Vai lá Desce Ok Tá bem Ai meu Deus Não esquece de gritar Ai meu Deus Ai meu Deus Ok Eu preciso ficar aqui Não, calma Eu vou ficar aqui Caso o ladrão apareça Eu fecho a porta Ok Eu quero ver se ele grita É, pelo visto Ele não tá gritando Então eu acho que não é nada Calma Eu vou esperar mais um pouco Calma E se o assassino ainda estiver rendendo ele Calma E se o assassino ainda não matou ele Calma Olha Ele só pode gritar Se ele estiver tomando facada Mas assim Calma Eu vou esperar pra ver se eu escuto os gritos É, eu não tô escutando Eu acho que não é nada Eu acho que eu vou descer lá embaixo Ai meu Deus Alguém me ajuda Eu tô com medo Ai meu Deus Eu tô doente Tô doente Minha voz tá rouca Quase tá saindo Ai meu Deus Como é que a minha mãe tem coragem De deixar uma criança Que nem eu Eu sou o futuro dessa nação Ai meu Deus Ok O Akuma não gritou Vou lá embaixo Vou descer Ai meu Deus Calma Ai meu Deus Ai 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 Ok Akuma Cadê você Akuma Ai meu Deus Ok Tô descendo Ai meu Deus Akuma Akuma Ai meu Deus Pera A caixa dos miráculos O que que a caixa dos miráculos tá fazendo ali Deixa eu abrir a porta aqui Ah Monaki Akuma Akuma Por que que tu não gritou Você é boa Akuma Monaki O que que você tá fazendo aqui Por acaso Você sente pena do seu amigo sequestrado E ele não gritou Porque ele tá com a fita na boca Não é idiota Ai meu Deus Akuma Você é muito burro Eu falei Akuma Eu te falei Que se fosse um ladrão Era pra você gritar só uma vez Por que que você não gritou pro Monaki Saber que ele não é ladrão Ele nunca roubou nada Você é um péssimo ladrão É Monaki Pera Eu esqueci Por que que a caixa dos miráculos tá aqui Me devolve a caixa dos miráculos O que que você tá Não Você tá roubando O que que a caixa dos miráculos Não Espera Calma Calma Olha Você Você vai pegar a caixa dos miráculos Só que você tá esquecendo que Ha O miráculos da Ladybug do Cat Noir tá comigo Então você não vai conseguir levar Eles Olha Me devolve a caixa dos miráculos Agora antes que eu chame meu pai Tem um alerta Eu vou Eu vou te chamar Akuma Você é muito burro Por que que você não gritou Ai 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 Seus pais tão longe Estão viajando Me devolve a caixa dos miráculos Ele vai te defender Me devolve a caixa dos miráculos Não Não Jamais Eu consegui de novo Peguei pela segunda vez Akuma Mas você é muito burro Você devia ter Gritado Ok Tudo bem E tá com a fita na boca né Tá Ai meu Não Volta Akuma Seguinte Eu já já volto pra te salvar Eu vou primeiro pegar o Monark Tá bem Ai meu Deus Você não vai escapar Com a caixa dos miráculos Do meu pai Ai meu Deus Eu cheguei da escola E meu pai não lembrava Quem eu era O meu pai O Vaipirion Como que ele não sabe Quem eu sou Eu sou filho dele E agora eu tô começando A perder minhas lembranças Eu não lembro mais O que eu ganhei de Natal O que eu ganhei no meu aniversário É Eu acho que tá acontecendo Alguma coisa No passado Ou no futuro Eu acho que isso tem Alguma coisa a ver Com viagem no tempo Ai Eu tenho que falar Com o Ked 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 Eu não tô Vai embora Tá sim Abre aqui Ked Eu tenho que falar Com você urgente Não Eu não tô Como é que você sabe Que eu tô Ai Feche a porta Não era pra abrir O que que você tá fazendo Com esse miráculos Oi Akuma Tudo bom com você Oi Akuma Akuma Meu Deus Se eu soubesse Que eu ia receber visita Eu tinha tipo Saído E feito um café O que que você fez O que que você tá Com o miráculos do coelho Pera Calma Como você soube Que eu estava aqui Eu disse que eu não tava Como é que você sabia Que era Ked Ai ai Tá acontecendo alguma coisa Eu cheguei em casa E meu pai não lembrava Quem eu era Meu Deus E eu tô perdendo Lembranças E agora que eu vi Você que tá usando O miráculos do coelho Deve ter alguma coisa a ver Ai você não sabe Tudo que você faz Dá errado Não Akuma Claro que não Akuma Você acha que eu Usaria o miráculos do coelho Sem a minha mãe deixar Sem o meu pai deixar E eu viajaria no tempo Prejudicando Todo mundo de Paris Sim eu acho Porque você tá literalmente Transformado com ele Ai Akuma Você não sabe Como é que aconteceu Ai meu Deus Akuma Eu fiz uma burrada imensa Olha eu vou explicar pra você Como que aconteceu a história Então Não tem o Kiko O Kiko A gente tava conversando E ele tava muito triste Sabe por quê Porque hoje é Páscoa E ele não ganhou um presente Ai deixa eu falar Me derra pra ver o Kiko Ai daí ele falou Tava muito triste Porque ele não ganhou Um coelhinho da Páscoa Ele não ganhou um ovo da Páscoa E daí Eu me transformei Com o miráculos do coelho Apenas pra animar ele Porque o miráculos do coelho Também é um coelho Entendeu Daí Eu me transformei Com o miráculos do coelho E eu não sei O que vai acontecer Eu entrei numa toca gigantesca Que eu nunca tinha entrado Na minha vida Ai daí Eu vi Que tinha várias coisas E aí Você mexeu com o tempo E bagunçou tudo Não Como você precisa me ajudar Esse traje não sai de mim Mesmo depois de eu ter usado O poder Ele não sai de mim Se você escutasse Sua mãe e seu pai Essas coisas não aconteceriam Tá Deixa eu ver o Kiko Deixa eu ver Se tem alguma coisa errada Com ele Se o tempo afetou ele Deixa eu ver aqui Você vai arrumar Senão eu vou jogar ele Desde a fogueira Ai para Eu não quero ficar sem pai Solta o Kiko Solta o Kiko Não vai Tá bom Eu vou ajeitar Eu juro que eu vou ajeitar Olha Deixa eu botar aqui A toca do coelho Calma Ok ó A toca abriu Vamos lá nós dois Não calma 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 Olha Você sabe quantas vezes Eu já tentei ajeitar o tempo Sabe quantas vezes Quantas Nenhuma Calma Calma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mais de 100 vezes Eu juro Ó Primeira Você só bagunçou mais A primeira vez que eu tentei Eu acabei perdendo os meus pais E daí os meus pais não lembram mais de mim Da segunda vez Eu já percebi que eu tava perdendo minhas memórias Aí da outra vez Eu meio que fiz Você perdeu os seus pais É uma história até engraçada Por que tu tem que me envolver nisso? Da terceira vez Eu fui tentar pedir ajuda Pra Milene Aí meio que o filho da Milene Acabou esquecendo dela Então Foi assim Muitas coisas aconteceram Aí mas Eu já tô na centésima em uma vez Então eu acho a coma Que A gente consegue viver sem pais Então eu acho melhor A gente não mexer com o tempo Não A gente não consegue Se a gente não tem pais A gente não vai existir A gente vai começar a sumir Vai desaparecer A gente tem que arrumar isso Ai mesmo Meu Deus Então deve ser por isso que eu tô Ai meu Deus Deve ser por isso que eu tô perdendo a memória Sim Eu tô perdendo a memória Eu tô sumindo Eu tô desaparecendo Eu tenho um plano Akuma Eu tenho um plano Vem aqui ó Calma Eu tenho um plano O plano é o seguinte Eu vou pra toca do coelho Entendeu? E eu vou ir lá Eu vou estar protegido Não Você não vai Não Devolve minha toca do coelho Olha Eu tenho que ir Porque você foi Foi bagunçar mais Você deveria ter me chamado Desde o início Mas você não pode ir Você não tem o Miraculous do coelho Isso aí eu tenho Eu posso também Tu pode me levar junto Olha tudo bem Calma A toca do coelho O tempo não afeta lá Então eu vou ficar lá Até eu conseguir resolver Toda essa bagunça E tchau É isso Até mais Deixa eu ver aqui Espera A toca do coelho Tá com um formato estranho Não Devolve Para de quebrar Eu preciso abrir a toca Para poder ir Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ela não é desse jeito Você tá vendo que ela tá Meio que cinza Olha o jeito disso Ela deixando Talvez você tá sendo afetada Pela bagunça que você fez Não Ela não tá sendo afetada Calma Eu preciso pensar De um jeito Ai meu Deus Eu preciso de alguém Calma Eu preciso de uma ajuda De alguém Alguém que possa me ajudar Me devolve o Kiko Só vou devolver Quando a gente arrumar isso tudo Eu penso melhor com o Kiko Por que que você Olha calma Você disse que chegou em casa E seu pai não lembrava de você Sim Ai meu Deus Ai meu Deus Isso é realmente crítico Eu tenho um plano Calma Eu tenho um plano muito bom Do que a gente pode fazer Não A gente não pode sentar E lamentar E cantar E tocar o lágrima Não A gente precisa só sentar E lamentar Porque eu não sei O que que eu posso fazer Olha Pra ajeitar Pera Quando foi que a gente se conheceu Ai meu Deus Nem eu sei A gente tá realmente esquecido Meu Deus A gente tá começando a se esquecer Ok Tudo bem Calma 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 Vamos pensar Numa Numa teoria Que legal Ok Pra ajeitar Todo Esse processo A gente teria que ajeitar Da primeira vez Entendeu A gente ajeitaria A primeira vez Que Quando eu mexi Então o que que aconteceu Eu teria que voltar Pra primeira vez Quando Tá entendendo né Eu teria que voltar Pra primeira vez Que eu fiz isso Pra impedir Que eu fizesse a primeira vez Pra daí Todas as outras vezes Não acontecessem Entendeu Mas eu não sei Tem que fazer A gente volta no tempo A gente volta no tempo E impede de você pegar o Miraculous Não Isso não vai dar certo Tem que ir na primeira vez Que eu mudei o futuro Mas foi eu que eu falei Calma Realmente Eu acho que Realmente dá certo Calma Eu tive um plano Eu tive um plano É um plano muito bom Olha A gente vai fazer o seguinte A gente volta Antes da primeira vez Na hora que eu pegar o Miraculous Eu impeço De eu pegar o Miraculous E daí Tudo impede de acontecer Foi literalmente O que eu disse Ai Você não disse isso Que eu não lembro Tá bem Ó Vem aqui ó Vamos fazer o seguinte Só que pra isso Só que pra isso Você não pode ver Porque o que que acontece Quem tem o Miraculous Do Coelho Fica imune ao presente Passado e futuro Já você não Você não pode ver o futuro Porque se você ver Vai corromper tudo Enfim Você não pode E acabou Deixa eu botar aqui E vou ficar aqui Só esperando a minha morte Então ela tá de boa Exatamente Ó Vem Vem aqui ó Vai Eu preciso entrar Ok Vai Akuma Me deseja de sorte Eu vou voltar Pro exato momento Em que eu peguei O Miraculous do Coelho E impedir Que eu pegue Tá bem Tá Vai Ok Tchau Akuma Ai meu Deus Eu sou realmente Eu também vou ser um coelhinho E daí a gente brinca Ok Ai meu Deus Será que Mas e se eu quebrar promessa Ai meu Deus Minha mãe não vai ligar Eu vou pegar só pra brincar mesmo Deixa eu pegar aqui O Miraculous do Coelho Ai Kiko Eu vou animar você muito Porque realmente parece que você tá muito triste Não Tempo Ai meu Deus É nós dois É nós dois do futuro Ai meu Deus Ai meu Deus